Vem cá, eu quero uma festa, uma festa bem bonita, no dia do meu enterro. Mais alguma coisa? Alguma coisinha assim, filho. Vem cá, vinha. Eu quero uma festa bonita, com muita gente, com muita música, muita alegria. Eu até amo ver. Mãe? 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 Esfriar água pra matar a sua sede Eu arrumo a rede pra lhe dar um caponete Dou banho de cheiro, dou toalha e sabonete E quero ouvir você dizer que bem me quer Eu não devo... Não, 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 não. Não, 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 não posso. Um anel. Eu posso. Ô, Chico, pra te fingir, homem? Tu sente, não sente esse fogo que nasce entre a gente. Eu vim aqui apenasmente e unicamente pra apresentar os meus desagravos por causa da minha esposa do tratamento que ele fez lá na casa de Ariô. Só isso, só isso. Tu é a única pessoa que me vê com bons olhos nessa cidade, seu Tico Leonel. Pelo amor de Deus. Já é tarde, já é tarde. Boa noite. Boa noite, senhora. O senhor não pode fazer isso, seu Tico Leonel. E a sua lá de se jogar fora, é? Então, por que o senhor me chamou aqui pra escolher a vestimenta de Dona Manuela? Tu sabia que Torquato Taço já havia escolhido vestido? Um Torquato Taço, é um peste intrometido. Ficou parecendo. Eu jamais armaria uma situação dessa pra você. Ainda mais num momento como esse. Sim, eu não quis maldar suas intenções. Desculpe. Eu sei que tá sofrendo. Eu não sou mais útil aqui. Vou indo embora, tá certo? Eu não vou conseguir ficar aqui sozinho. Seria muito lhe pedir pra que durma aqui essa noite. Quando chegar o cortejo com o corpo de Dona Manuela, se vocês desrespeitarem a memória de minha amada patroa... Eu passo a peixeira! Seja homem ou seja mulher. O Cheto não lembra que me envolveu em seus braços? Me seduziu e me amou como nunca amou outra mulher, hein? Não, minha mente tá vazia, vazia. É mesmo? Mas tu se lembra que veio aqui preocupado com minha pessoa, não lembra? Minha senhora tava... Atentou. Muita própria vida? Exatamente. E lembra também que o senhor prometeu me defender contra o povo dessa cidade, não sei. Oi. Vici. Eita, minha cabeça tá zoada só. Agora que o senhor comentou, eu lembro também. Vici. As suas memórias estão voltando, uma por uma. Do fim do corredor à esquerda. Aldenor! 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 Abertura Abertura Zef, 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 Zef 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 Zef, não vá embora, sim Não vá embora, sim Zef Zef vai tendo Zef Zef, Zef Calma, 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 deita aqui, venha, deita, não se preocupe, não, que Deodora vai resolver esse palo, entendido, Zé. Zé, Leonel, eu posso explicar. Cubra suas vergonhas, mulher. Zé, Leonel. Eu só não lhe mato, desgraça, porque eu ainda tenho um filho pequeno pra criar. Zé, 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 Leonel. Zé, Leonel.